Abertura O seu verdade Sim, sim Sim, que se agradeceu Ação, que se agradeceu E que se agradeceu A nova camisa dele 7 minutos e 50 segundos Jogado em segundo tempo Na bala do Reinaldo Perdeu na esquerda Moceni e Cristóvão Obrigaram, ganharam Começaram essa jogada Pelo lado direito Soltaram no meio Para o Davó, corredor central Limpou o primeiro marcador, pé direito penetrou dentro da grande era Saiu o Jandreira e tocou Ela lentamente foi ganhando as redes do Morumbi Sete minutos, segundo tempo, aberto o placar para tirar ao primeiro zero É gol do São Bernardo, é gol de Davó É gol do São Bernardo, é gol de Matheus Davó Nove a dele Ficou difícil, Jandreira Um pro São Bernardo, zero São Paulo O Torvaldo Na lateral esquerda, na ponta esquerda, o Reinaldo perde a bola E aí a tomada pelo Davó que carrega, tinha muito campo ainda pela frente Tenta o chute direto, foi até fominho Davó, perde a bola Não vai...